A Mary, acho que é Mary ou Mari, vai me desculpar, viu irmão, se eu estiver falando errada aqui, mas é uma das duas, ou Mary ou Mari, da Assembleia de Deus. E ela pergunta para o senhor, pastor Nathanael, qual a diferença entre Jesus ser Deus ou Jesus ser divino, ser Deus ou ser divino? Amém. Eu quero dizer a nossa consulente que não existe diferença. Uns dizem que Ele é Deus, outros o chamam de divino. E nós temos então, em 2 Coríntios 13 e 11, aquele texto muito conhecido, Deus é amor. Aí quando perguntaram aos discípulos para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus se admirou da pergunta deles e respondeu também com uma certa colocação de surpresa. Como quem diz, vocês não estão conhecendo? Então, nesse capítulo 14, versículo 7 a 10 do livro de 4º Evangelho, está escrito o seguinte. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecerias a meu Pai, já desde agora o conheceis e eu tenho desvisto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui está bem patente. João 14, 7 a versículo 11. E se quisesse, poderíamos prosseguir nessas observações que são aqui mencionadas, mostrando a igualdade de natureza entre o Pai e o Filho. Como lemos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o que mostra a eternidade da pessoa de Jesus. No princípio era, ele não foi criado, ele não nasceu, ele era. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ingênuo do Pai, cheio de graça e de Deus. Então, repetindo o texto com mais clareza, João, capítulo 1, versículo 1, é um versículo que tem sido deturpado pelas pessoas ou grupos religiosos que negam a deidade absoluta de Jesus. No princípio era o verbo, a palavra verbo se aplica a Jesus. O verbo, Jesus, estava com Deus, o Pai. E o verbo era Deus. Ora, a mesma natureza de Deus Pai era a natureza também do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. De modo que, querer dizer que um é maior do que o outro, ou essas diferenças de divino para Deus, não tem cabimento. Muito bem. Está aí, Mary, a sua resposta. E o Ronaldo, hein, pastor? O Ronaldo, não é o Ronaldo seu filho, não. O pastor Nathanael Rinaldi tem um filho chamado Ronaldo, mais novo. O Ronaldo aqui é da Deus e Amor. Ele diz o seguinte, que ele já fez essa pergunta, porém, o dia que o senhor respondeu, ele estava trabalhando e pede aqui para que o senhor responda de novo. Eu penso que os nossos irmãos aqui, que estão sintonizados com o programa Consultando a Bíblia, também não vão ficar, assim, chateados de ouvirem a resposta novamente. E ele pergunta aqui para o senhor, o adversário entra nos evangélicos como entrou em Pedro, Davi e Judas, pergunta o Ronaldo, da Igreja Deus é Amor. Eu quero dizer, Ronaldo, que as três pessoas que você citou, Pedro, Davi e Judas, houve uma razão por meio da qual o diabo trabalhou na vida dessas três pessoas, embora fossem pessoas usadas por Deus. Por exemplo, Pedro fez uma afirmação diante dos apóstolos, segundo a qual, ainda que todos negassem a Jesus naquela noite em que ele estava sendo preso para se apresentar ao sumo sacerdote, Pedro disse, Ainda que todos te neguem, eu te não negarei. E o que aconteceu? Ele tentou acompanhar Jesus de longe, até que chegou à casa da autoridade que iria julgar a Jesus, e ele ficou do lado de fora com outras pessoas, conversando sobre o assunto que estava se tratando dentro da residência dessa autoridade. Até que uma empregada, não sei como, olhou para Pedro e disse assim diante dos outros, Tu és um deles, a tua fala denuncia. Ah, Pedro ficou, como diz na gíria, embasbacado, como quem diz, fui apanhado. e ele disse, não conheço tal homem. Então, havia, se cumpriu a palavra que Jesus disse para ele, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E ele saiu dali envergonhado para chorar amargamente no escuro. Aí está, deu lugar ao diabo. E Davi? Davi, conhecemos o ocorrido de se juntar a uma mulher que era casada, Betseba, muito conhecida dos leitores da Bíblia, e adulterar com ela. E aí, o pecado dele de afastamento de Deus. E o caso de Judas, então, é mais notório que Judas traiu Jesus. até tu, quando sentou-se à mesa para participar da ceia, Jesus levantou a pergunta, até tu, Judas, traz o filho do homem? Então, aí está, traiu Jesus por uma moeda de valor de um empregado daqueles dias. Quanto valia Jesus para Judas? valia muito pouco. Então, nós temos aqui, o diabo entra, se não deslugar ao diabo, diz a Bíblia Sagrada. E nós precisamos seguir o conselho de Marcos, capítulo 13, e versículo 33. Às vezes, nem conhecemos este versículo, mas é um versículo que desperta em nós uma responsabilidade muito grande como cristãos. E nós precisamos estar sempre atentos. Disse assim Jesus, olhai, você está atento aos acontecimentos como acabamos ainda de ouvir nesta manhã. Não é natural o que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo. É algo que está falando a nós da proximidade da volta de Jesus Cristo. O que mais diz o versículo? Vigiai. E olha, precisa ter cuidado para vigiar porque o mundo está muito atraente e os jornais noticiam os acontecimentos bárbaros que ocorrem quase todo dia. Já não dá mais para sair de casa nem retirar um dinheiro do banco porque aquela saídinha já comprometida porque tem alguém com olhos de lince olhando alguém que sai do banco e que revela ter feito uma retirada. E finalmente nós temos aqui orai. A oração que Jesus diz orai sem cessar. Entra no teu quarto, fecha tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Então aqui está uma vida de vigilância para não cair no erro destas pessoas que são nobres à luz da Bíblia pelos cargos que exerciam ao lado de Jesus e Davi que era um rei cometeu um adultério, um escândalo muito grande e aí foi uma situação deveras difícil. Deram lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário, anda como leão rugidor buscando a quem possa tragar. Não é, ele não olha para título, mas ele quer derrubar. muito bem, só que nessa saídinha de banco eu acho que não é olhos de lince não, é olhos de larápio mesmo, viu? É olhos de larápio. O pastor até que gostou dessa brincadeza, só para descontrair, né, irmão? Agora eu tenho aqui, pastor Nathanael Reinaldo, empresários ouvintes, uma pergunta realmente muito chata de se fazer, mas como as pessoas ligam para cá e é uma uma regra, uma conduta, né, do seu programa de só não perguntar mesmo se for alguma coisa assim, digamos assim, imprópria, muito imprópria, mas aqui é uma situação que a pessoa está vivendo, está vendo e ela pergunta que é saber a sua opinião. diz aqui é uma pessoa que é mulher, não quis se identificar e ela fala aqui que ouviu, veja bem, é uma pessoa que não quis se identificar e que ainda ouviu um conhecido dizer que em uma determinada igreja aqui de Santos, um pastor antes de subir ao altar, segundo a palavra dela, faz uso de drogas, drogas, irmão, mesmo assim ele vai ser vai sem temor e muita gente frequenta essa igreja e ela pergunta para o senhor se se Deus permite essa situação. Essa expressão permite respondemos que Deus permite porque somos pessoas livres mesmo com responsabilidade de um pastor, mas é preciso ter cuidado que Deus não tolera o pecado cometido maiormente por um pastor que tem a obrigação de dar um exemplo para a sua igreja, para os membros e se efetivamente está ocorrendo isso, não esqueça do texto bíblico, o salário do pecado é a morte, então, é de muita responsabilidade, Deus não interfere na vontade humana, somos livres para agir, só que adverte sobre as responsabilidades que temos à luz da Bíblia sagrada, o salário do pecado e a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, e nós temos um texto muito grave em Mateus 25, 41, para um grupo de pessoas que eram seguidoras de Cristo, pelo menos entendemos isso, apartaive-os de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, que situação crítica para uma pessoa que conviveu, conhece a Bíblia, ensina a Bíblia, aconselha outros a seguirem a Bíblia e dão passos errados assim tão escandalosos. Agora, há perdão para tais pessoas? quem confessa seus pecados e os abandona, diz a Bíblia, alcança misericórdia. E você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe. O telefone é 3 2 2 1 9 5 0 0 Faça sua pergunta, o seu pedido de oração e o seu comentário. 3 2 2 1 9 5 0 0 E por falarem perdão, uma nova pergunta aqui também de uma mulher, quando recusamos perdoar alguém, pode prejudicar nossa vida espiritual? É a pergunta para o senhor. pastor. Sem dúvida que sim, prejudica nossa vida espiritual. E a base bíblica está em Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15 Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui está em Mateus capítulo 6 14 e 15 faz parte do sermão da montanha ou o sermão do monte capítulo 5 a 7 de Mateus. Eu recomendaria que se lêssemos quase que diariamente essa parte da Bíblia porque tem conselhos muito úteis e necessários no nosso dia de cada dia da nossa vida. Às vezes nos esquecemos, mas quando lemos com continuidade, vamos aplicar à nossa vida esses princípios dados pelo Senhor Jesus Cristo. E quanto ao islamismo, ele declara que Mateus capítulo 5 versículo 39 é impraticável que fala que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, então a pergunta que pede para o Senhor comentar esse versículo a respeito do islamismo que declara que esse versículo ele é impraticável, ou seja, é impossível de se adotar. O islamismo tem o seu livro chamado Alcorão. Dentro do Alcorão não tem os conceitos da Bíblia sagrada. De modo que essa gente pensa diferentemente. E nós seguimos a Bíblia. E o que difere o cristianismo das demais crenças é o amor. O cristianismo é a religião do amor. E por que dizemos isso? Porque o amor de Deus está revelado na Bíblia sagrada em João capítulo 3 versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Olha aí que manifestação do amor de Deus entregando seu filho Jesus Cristo que o veio este mundo com esse propósito principal. Ele próprio Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos. E nós todos estávamos nessa condição. ouvimos a mensagem do Evangelho e recebemos o favor de Deus para mudar de vida. Quem está em Cristo é nova criação as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então quem ama o próximo cumpre a vontade de Deus considerando como já dissemos que Deus é amor. Dando em continuidade aqui o nosso programa você ligue e participe 3221 9500 3221 9500 ligue faça sua pergunta assim como a Sônia também do Guarujá acabou de ligar aqui para a irmã Regina Blanco ela até coloca viu pastor que ela é católica tudo bem e ela pergunta aqui para o senhor que Deus pensa dessas igrejas que exigem muito dinheiro dos fiéis e de templos tão suntuosos e caros na verdade a imagem que o evangélico passa hoje para as pessoas é isso mesmo né Sônia da Guarujá aqui que evangélico só gosta de templo suntuoso e que os pastores só gostam de dinheiro é uma verdade isso daí a gente ouve todo dia então realmente é uma imagem aí que passa negativamente para as pessoas então vou deixar aqui o nosso pastor Nathanael Rinaldi fazer aqui as suas colocações aqui sobre sobre essa sua pergunta nós queremos apresentar um caso relatado na Bíblia de uma construção do templo de Jerusalém mas uma construção suntuosa então Davi que era o rei pediu a contribuição da nação e cada qual trouxe dentro de suas possibilidades econômicas de modo que chegou a uma situação em que ultrapassou a necessidade do valor da construção muito povo muito aberto para a contribuição então Davi fez uma declaração que está na Bíblia de agradecimento a Deus está no capítulo 29 do primeiro crônicas versículo 10 em diante pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse Davi bendito és tu Senhor Deus de nosso Pai Israel de eternidade em eternidade tua é Senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra teu é Senhor o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe riquezas e glória vem de diante de ti e tu dominas sobretudo e na tua mão a força e poder e na tua mão está me engrandecer e dar força a tudo agora pois ó Deus nosso graças te damos louvamos o nome da tua glória porque quem sou eu quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas porque tudo vem de ti e da tua mão todamos esse é o texto que eu considero quando uma pessoa serve a Deus no reconhecimento de que ele é um servo de Deus sabe que tudo dele depende de Deus se ele tem um bom emprego se ele tem uma boa casa deve reconhecer que Deus dá conhecimento sabedoria abre nossa inteligência nos dá um emprego de modo que vivamos não absurdamente como se fosse riquíssimos mas porque Deus nos dá nós abrimos nossas mãos para servir aos outros agora esses templos suntuosos que estão surgindo ultimamente é uma exibição que não apoia tal coisa porque nós vivemos uma nação pobre e essas pessoas que fazem contribuição dentro dessas igrejas quase que são forçados a dar o que não tem diante dos apelos que são feitos pelos dirigentes dessas igrejas aí está forçando é voluntário não tem não tem tem contribua muito bem e também o apóstolo Paulo no seu discurso do areal no areópago que era lá na Grécia em Atenas ele também fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens nem precisa ser alimentado por mão de homens é uma parte do discurso dele é claro tem que existir um lugar para que as pessoas se reúnam mas não é porque aquilo é mais suntuoso ou menos suntuoso que ele vai estar mais presente ou menos presente é óbvio não precisava nem estar falando isso todos sabem disso temos aqui a pergunta que chegou aqui do José da Assembleia de Deus mas não vai dar tempo para responder porque estamos aqui no final do programa fica para segunda-feira viu José se o senhor permitir onde é que está na Bíblia que somos santos é a pergunta do José da Assembleia de Deus vamos passar aqui o senhor quer responder olha José você você é o José do Egito olha bom que fosse né então o pastor vai responder aqui porque você é uma pessoa aí abençoada aí porque dá para responder hoje eu quero dizer ao nosso consulente que a Bíblia declara ser de santos porque eu sou santo isso Deus falando a Pedro que escreveu na sua primeira carta essa colocação eu não sou santo como Deus é santo eu sou um homem eu sou um homem falível pecador fui perdoado e estou me procurando cada dia servir a Deus melhor mas não sou de a dizer que eu sou santo e eu não posso dizer isso ser de santos sim porque eu sou porque Deus é não como eu eu não sou e a palavra santos está sofrendo uma uma interpretação incorreta santos ou santo não é impecável santo quer dizer na Bíblia separado pessoa que vive separado do pecado para servir a Deus então essa pessoa ela vive para servir a Deus não é uma pessoa que se reclusa vai morar dentro de um de um estabelecimento para não ter contato com as pessoas de fora isso não significa nada devemos andar entre as pessoas e se virmos alguma coisa contrária procurar evitar porque a Bíblia nos mostra e nós sabemos o que a Bíblia declara e procuramos evitar agora não temos qualificações de santos intocáveis e nem mesmo existe santo nesse sentido são pessoas apenas separadas que vão servir a Deus como Pedro como João como Tiago eram pessoas que confessaram até seus erros do passado do passado